Os fogos anunciam a chegada do ano novo. Na Cidade das Luzes, São José dos Quatro Marcos, muitas pessoas aproveitaram a Praça da Matriz para refazer seus sonhos não realizados e acreditar que irá concretizá-los. Aprender com os erros do ano ido e brindar o ano bem-vindo com um sorriso. Correr ao encontro do amor não correspondido ou surpreender, mais uma vez, o amor já conquistado. Um ano repleto de luz, amor, saúde e prosperidade. Assim é o que todos esperam de 2010. É super direito, graças a Deus, agradecemos a Deus por mais esse ano, essa etapa que vencemos e a projeção para 2010 com certeza está projetando um 2010 bem melhor do que 2009. Como que você inicia 2010? Dois da vida, bom demais, gostoso. 100%, vou começar o ano com paz, alegria, felicidade, saúde, com muita paz e amor. Desejo a todos um feliz ano novo, com paz, saúde e dinheiro. Bem, melhor impossível. Estou gostando muito da festa, feliz 2010 para todo mundo, vamos curtir aí a noite. A festa da virada de ano em quatro marcos, organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, teve na animação a banda Sandokan, uma das melhores bandas do país. Música Mais uma vez a região desagou em quatro marcos. Uma mega estrutura foi preparada para receber os visitantes e dar as boas-vindas ao ano novo que se inicia. É o que a gente sempre disse, hoje é uma data oportuna, porque ao mesmo tempo que encerramos o 2009, já começamos o 2010. E a administração do prefeito João Ferlim mostrou nesse primeiro ano de governo, mostrou o que veio e provou que é possível fazer uma administração transparente, com honestidade, com seriedade. E que possa, e que pode desenvolver ações de grande relevância para a população patromarquense. E temos a certeza que nesse período de um ano, muitas pessoas tiveram a qualidade de vida melhorada. E esperamos que em 2010 todos possam, os secretários, o prefeito, o vice-prefeito desenvolver ações que possam continuar melhorando a vida da população patromarquense. Esses são os nossos votos de paz e prosperidade para todos os cidadãos. As decorações natalinas ainda existentes na Praça da Matriz deram um colorido especial na chegada do ano novo. As luzes espalhadas nas árvores mantiveram o espírito de paz e amor aos que ali passavam. Difícil foi não levar uma boa lembrança de quatro marcos. A Cidade das Luzes, hoje, faz parte de álbuns de fotografias, sites e orkutis. A Cidade das Luzes, hoje, faz parte de álbuns de fotografias, sites e orkutis. Expectativas desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Despeciais